Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um giro sobre notícia, gente, do Big Brother Brasil. Pois então, a gente, neste domingo, foi mais uma formação do Paredão, aonde foi... No Paredão estão, né pessoal, como a indicação do líder, o Rodolfo, a Carla e o Fiuk. E quem vocês querem eliminar? Então comente aqui abaixo. Mas pessoal, o que deu o que falar nas redes sociais foi a falsidade, né gente, da Sara, aonde a Juliette teve a oportunidade de descobrir o voto de alguns dos participantes. Então a Sara falou que votou na Juliette. Juliette esperava essa não, né pessoal? Muitas pessoas nas redes sociais chamaram ela de cobra e falsa, a Sara. E eu também, né gente, vale relembrar aí, num momento muito lindo, aonde Gilberto ficou meio que na dúvida em quem indicar o Paredão na Berlinda, entre Caio e Juliette. Mas ele foi, né gente, com o coração, salvando a Juliette do Paredão. O que vocês acharam disso? Então comente aqui abaixo. É isso aí gente, quem vocês querem eliminar neste Paredão? Rodolfo, Fiuk ou Carla? Então comente aqui abaixo. É isso aí, fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.